A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Passaram muitos dias. As andorinhas regressaram. As aves e as flores começaram a despertar. As andorinhas regressaram. As andorinhas regressaram. As andorinhas regressaram. As andorinhas regressaram. É o tempo maravilhoso, é o tempo maravilhoso, é o tempo maravilhoso. É o tempo maravilhoso, é o tempo maravilhoso, é o tempo maravilhoso. Os dias ficavam maiores e só as pequenas fadas pareciam não gostar. Ah, sim, só as copolas. Estou focando com esse calor. Nunca sei o que vestir, ora está quente ou está frio. O bosque estava repleto de vida, cores e de perfumes. Todos assiavam a chegada do verão. Todos, exceto as três pequenas fadas. Mas o verão tardava. Calvão, 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 calvão. Eeeeeeee. Aplausos Não, minhas lindas O verão O nosso verão Foi raptado Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto